Fala, galera! Vamos começar mais uma aula. Bom, hoje nós vamos ver história. Eu sei que é um pouco difícil da tia dar história por aqui, mas esse conteúdo é o conteúdo que vai ficar um pouco complicado da gente ver na aula online. Então, a gente vai fazer aqui agora, tá? Porque as respostas são bem longas, então poderia não dar muito certo lá na aula online, tá? Bom, nós vamos abrir história na página 17, tá? História página 17, abre aí. E olha o que nós vamos falar hoje. É um caso de voto. Durante muito tempo, as leis brasileiras diziam que apenas os homens que tinham dinheiro é que podiam se candidatar e votar. Dessa forma, por um longo período, apenas homens ricos ocuparam altos cargos no governo e decidiram o destino da cidade. Com o tempo, a sociedade brasileira foi modificando esse modo de pensar. Atualmente, todos os cidadãos maiores de 16 anos podem votar e escolher os representantes. Então, se você tem mais de 16 anos, você já pode votar, 16 ou mais, tá? Há bem pouco tempo, muitas pessoas que viviam no campo e dependiam dos fazendeiros para ter uma terra para plantar e obter renda, eram obrigadas, na hora de escolher os representantes do local onde moravam, a votar no candidato indicado pelo dono da fazenda. Ou seja, se eles queriam viver lá, né? Se eles dependiam daquele senhor, daquele fazendeiro, eles eram obrigados a votar em quem eles escolhiam. Esse tipo de voto era denominado voto de cabresto, porque o cidadão era obrigado a votar em outra pessoa e não no candidato que queria. Então, antigamente, quando isso acontecia, esses fazendeiros davam as casas e, em troca, eles queriam que as pessoas elegessem os candidatos deles, tá? Porque, desde sempre, gente, essa questão da política foi muito também um jogo de interesse, né? Escolhiam os candidatos que defendiam seus próprios interesses. Então, isso acontecia por conta disso. Dessa forma, muitos de nossos governantes continuavam satisfazendo os interesses dos coronéis, né? Que eram as pessoas de dinheiro, né? As pessoas importantes da época. Os donos das grandes fazendas que possuíam muito dinheiro. Página 18. Para evitar situações parecidas com essa, os eleitores devem prestar muita atenção nos candidatos e analisar as promessas de campanha, porque o futuro de cada cidade, estado e também do país depende dos governantes eleitos. Você já viu uma urna eletrônica? É por meio do voto eletrônico que as pessoas votam em grande parte do Brasil, evitando fraudes. Observe a foto de uma urna eletrônica. Aí, do ladinho, tem dizendo que é fraude, né? Ato maldoso com intenção de enganar alguém. E aí, embaixo, tem o desenho da urna eletrônica. Podem ver aí no livrinho de vocês. Bom, hoje, para votar, né? Antigamente, as crianças até podiam entrar com os pais, né? Hoje em dia, tem lugares que eles já não permitem que as crianças entrem. Porque o voto é uma coisa secreta. Você não tem a obrigação de sair por aí falando em quem votou, né? É bom vocês saberem isso para daqui a uns tempos, quando vocês forem votar. Vocês não têm a obrigação de falar para quem vai votar, em quem vai votar. Fala se quiser, né? Mas o voto é secreto. Você deve analisar as propostas daquele candidato. Ele vai falar, quando eu for eleito, eu pretendo fazer isso, 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 isso. Analisar as propostas, se realmente é interessante para a cidade, para o Estado, para o país, né? Não só o interesse pessoal, mas sim coletivo, que vai trazer benefícios para toda uma cidade. Tudo isso é importante ver quando um candidato vier trazer as suas ideias e a sua opinião. Ok? Agora vamos olhar aí a urna eletrônica mais um pouquinho, ó. E vamos ver como que ela funciona. Com ela, é fácil votar. Basta digitar o número do candidato escolhido e, após aparecer a imagem dele, apertar o botão Confirma ou Corrige. Todo candidato tem um número, né? Aí você vai digitar lá o número do candidato e aí vai aparecer a foto dele. Se realmente for quem você quer votar, você aperta Confirma. Se não for, pode ser que você tenha digitado errado, algum erro lá, você aperta Corrige e vê direitinho o número do seu candidato. Para evitar filas e contratempos, é bom que a pessoa já vá certinho com o número daquele candidato na cabeça. Nos lugares em que não é possível votação eletrônica, ou quando ocorrem falhas técnicas em uma urna eletrônica, utiliza-se a cédula eleitoral, conforme o modelo a seguir. E aí vem mostrando, né? E aí você vai votar para presidente, para senador, para governador. E atrás tem o verso com as assinaturas e tudo mais. Também existe uma coisa que às vezes a pessoa está, por exemplo, em uma cidade e ela vota em outra cidade. Porque nós temos uma coisa chamada título de eleitor, tá? Título de eleitor é um número de identidade para votação. Eu dou o número do meu título e aí eu posso votar através dele. Aí eles vão lá, vão saber que eu votei através do meu número, do meu título de eleitor. E aí o título de eleitor, ele depende da região que você é. Se você vota em um lugar, seu título é tal. Se você vota em outro lugar, seu título é tal. Quando você muda de cidade, não muda o seu título de eleitor, ou no dia da votação você não está na sua cidade, onde o seu título é cadastrado, você não consegue votar. E aí você precisa justificar o seu voto. Você pode ir num lugar, justificar o seu voto, dizer por que você não votou, fazer lá aquela justificativa do por que você não ter votado, mas justifica o seu voto. Quem não vota paga uma multa, que nem é uma multa bem assim grande, né? Mas paga uma multa lá por não ter votado. Ainda assim, apesar dessa obrigação, voto é considerado um direito do cidadão. Porque é o direito que ele tem de escolher quem vai ser os seus governantes. E muita gente não dá atenção a esse direito, gente. Mas na história do Brasil, né, até a gente chegar onde a gente está hoje, muitas pessoas lutaram para que esse direito fosse conquistado. Como vocês podem ver, antigamente só os homens ricos votavam. Depois os homens votavam e as mulheres não. E aí muitas mulheres lutaram, reivindicaram para ter direito ao voto. Então, para que hoje todas as pessoas tivessem direito de votar e escolher seus governantes, outras pessoas do passado tiveram que lutar por isso. Por isso o voto é um direito e é muito importante que as pessoas votem com consciência, pensando no seu candidato, em quem é melhor para a sua cidade, estado e país. Vamos lá para a página 19 agora. Agora, você já observou como acontecem as eleições na cidade onde você mora? Registres nas linhas a seguir, como é o processo eleitoral da sua cidade. Então pode pedir a ajuda do papai e da mamãe e falar, gente, me ajuda aqui, como que é quando vai votar? Vocês vão aonde? O que vocês levam? Chega lá, o que vocês fazem? E vai escrevendo aí na número 1, tá? Tem bastante linhas, dá para escrever aí, botar... Tomar bastante cuidado na hora de escrever, escrever alguns detalhes, tá? Não faça só assim, ah, a gente vai lá e vota. Não, capricha aí nessa escrita, tá? Número 2. Você estudou sobre o voto de cabresto? Em sua opinião, esse tipo de voto ainda acontece? Tá? O voto de cabresto, gente, foi aquele que a gente estudou dos fazendeiros. Lembra que os fazendeiros, né, induziam as pessoas que precisavam dele em quem votar? Pensa bem, você acha que será que ainda existe isso? Será que as pessoas mais ricas, as pessoas com dinheiro, que dão emprego a outras pessoas, hoje em dia não muito fazendeiros, né? Mas pessoas influentes com dinheiro que dão emprego a outras pessoas, será que elas ainda conseguem não obrigar, mas de um jeito ou de outro, impor que aquela pessoa vote no seu candidato? Pensem se vocês acham que isso é possível. Converse sobre isso com os colegas e o professor, né, como nós discutimos aqui. Pode discutir com o pai e a mãe também. E registre as conclusões da turma, mas no caso vai registrar a conclusão de vocês, tá? Escreva lá o que vocês pensam sobre isso. Número 3. Atualmente no Brasil, quem pode votar? Como as pessoas podem participar da escolha de governante do país? Como a gente não entrou aqui nesse assunto na matéria, no conteúdo, e a Tia Átila não vai estar do lado para ajudar, vou falar aqui agora mais ou menos, tá? O voto é um direito, mas é um direito obrigatório, digamos assim. Quem é alfabetizado e acima de 18 anos, que tenha, na verdade, entre 18 e 65 anos, é obrigado a votar, tá? Então, se não puder votar, como a Tia explicou, tem que justificar o seu voto. Quem tem de 16 até 18, pode votar, mas não é obrigatório. Então, se você tiver 16, né, 17, ainda vai fazer 18, você pode votar, mas não é obrigado, ok? Gente, uma informação importante que a Tia Átila viu aqui. Na verdade, não é mais de 18 a 65. Agora é de 18 e menos de 70, então ainda é 69. Quem tiver até 69 anos ainda tem a obrigatoriedade de votar, tá? Bom, gente, aí na página 20 tem uma proposta que não vai dar para a gente fazer igualzinha porque não estamos na escola, mas eu acho super interessante, a gente vai fazer isso sim, tá? Apesar de ser de casa. É o seguinte, lá na página 21 está falando assim, ó. Faça de conta que você é um vereador que visitou vários locais de sua cidade. Depois escreva um texto contando as ações que você realizará para a melhoria das condições de vida da população da cidade onde você mora. Então, você vai lá na página 21, pode colocar por tópicos. Eu vou fazer tal, tal coisa. Eu farei tal, tal coisa, tá? Pensem, se vocês fossem candidato a vereador, eu vou colocar aqui vereador ou prefeito e vou explicar por quê. Se vocês fossem candidatos a vereador ou prefeito, quais melhorias vocês trariam para a cidade? Escrevam aí, tá? Pensem em pelo menos 8 melhorias, para não ficar pouquinho nem muito, umas 8 melhorias aí que vocês fariam para a cidade. Escrevam e deixam aí separadinho porque a gente vai usar isso depois, tá? Em que momento que nós usaremos isso? Em uma online de história, nós vamos decidir lá quem serão os candidatos a vereador, quem será o candidato a prefeito. Nós organizaremos partido, como a Tia explicou já mais ou menos para vocês o que é, e eu vou reforçar nessa aula. Nós organizaremos partidos e cada partido vai escolher o seu candidato a prefeito e candidato a vereador, tá? E depois a gente vai armar um jeitinho de fazer essa votação. A Tia Atila vai pesquisar alguns meios, assim, se eu consigo por internet, por enquete, alguns meios de fazer essa votação, mas a gente vai conseguir, tá bom? E aí vocês vão votar, vocês vão concorrer a vereador e prefeito do quarto ano, tá? Claro que é uma brincadeira, é mais pela experiência, então também quem não ganhar, quem ganhar não vai mandar na turma e quem não ganhar também não vai perder direito de falar, tá gente? Não é nada disso, é só para a gente aprender um pouquinho aí brincando, tá? Então pensem em propostas bem interessantes e escrevam aí na página 21 que na nossa próxima aula online de história a gente vai ver mais um pouquinho disso aí, tá? Beijinhos, até amanhã!